Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver dois Super Hubs USBs tipo C que trazem uma quantidade de expansão absurda para utilizar em notebooks ultrabooks, notebooks super leves, super finos que não tem muitas portas de comunicação, não tem muita porta USB ou porta de vídeo e com isso, na maioria dos casos, se o cara quiser utilizar mais portas, vai ter que ter um Hub. E esses dois Hubs que a gente vai ver que são da Ugreen, que está patrocinando esse vídeo de hoje eles conseguem resolver muito bem esse propósito, esse, entre aspas, problema. Junto nesse vídeo de hoje eu quero ver, por exemplo, o MacBook M1 que tem só duas portas USB tipo C se a gente consegue transformar ele em uma super estação de trabalho com o auxílio desse Hub porque tem uma pancada de conexão que dá pra botar muita coisa, cartão de memória, HDMI, cabo de rede porto USB, leitor de cartão SD, cartão TF, conexão VGA, muita coisa. Se gostar do vídeo não esquece, deixa o like pra dar uma força aqui, é muito importante. Se inscreve aí, se junta aqui a nossa turma de amizade informática. Chegou, é isso, vamos lá. Aí então, galera, temos os dois Hubs, o Green, que eles enviaram aqui pro canal pra gente fazer essa análise, né? Vai ser uma análise rápida, não acredito que vai ser um vídeo tão demorado, até porque são dois Hubs também, né? Então, ó, eu tenho aqui um 7 em 1 USB tipo C, Hub, e eu tenho também um que, se não me falem os cálculos, é um 10 em 1, porque esse aqui é o mais bruto. Esses dois modelos aqui, a gente vai ter links aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. E o bacana, galera, como a gente tá no mês de novembro e tá nessa onda de Black Friday, a gente vai ter promoções no AliExpress da vida e junto disso a loja oficial da Algreen, no AliExpress, que os preços desses dois Hubs aqui não vão estar ultrapassando no dia 11 de novembro a faixa de R$200, R$202, pode ter uma flutuação ainda mais ou menos de acordo com o dólar. Pro nível de qualidade, nível de construção e a expansão que eles trazem, é um preço realmente bem bacana. Então tá aí, ó, a caixa dos dois. Em destaques aqui são o uso com monitores externos em 4K 60Hz, que tem o suporte, mas quando eu estiver abrindo eles aqui que eu quero mostrar mesmo, tá? Vamos começar pelo 7 em 1 aqui, que seria o mais tranquilão, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, a gente tem um guia de usuário, carta de agradecimento, cartinha de amor da Algreen. Ó, ele vem com um saquinho aqui pra proteger. O cabo tá aqui bem longo, né? O design dele é bonitão, né? O Green 4K 60Hz, 60 FPS. Cabo bem reforçado, tem uma saída de borracha aqui, ó, pra evitar o rompimento do cabo. Ele é trançado aqui com esse material sintético, né? Também deixa um cabo mais reforçado. E aqui tem a ponta, uma proteçãozinha, USB tipo C. Muito bacana. É um cinza espacial, eu diria, a cor dele, né? Perto de um cinza espacial ali da cor da Apple, ó. Eu tenho aqui o MacBook M1, que é o cinza normal, cinza claro. Então eu diria que é um cinza espacial da Apple aqui, né? Pra dar uma combinada. Mas ele tem outras variantes, tem várias cores, né? Então olha só que interessante, galera. O que a gente tem nesse caso aqui, tá? Aqui na parte de trás do hub, eu tenho alguns indicativos. Por exemplo, eu tenho uma porta USB tipo C aqui, com um raiozinho. Seria uma porta USB pra carregamento. E aqui ele tem um suporte de até 100W de carregamento. E é um nível de carga muito grande, né? Pra fazer um carregamento muito rápido. Ao lado dessa USB tipo C aqui, a gente tem uma porta HDMI. Que tem esse suporte pra monitor 4K de resolução em 60Hz. Aqui na ponteira, ó. A gente tem um conector RJ45. Esse RJ45 aqui, ele já traz um suporte pra uma rede de 1000Mbps. Uma rede Gigabit, né? Em termos mais simples, usuais no dia a dia. Quando a empresa que te vende internet, ela anuncia lá uma internet de 1000Mbps. Então essa ponteira aqui, essa porta aqui e o hub tem suporte pra aceitar uma internet de 1000Mbps de velocidade. Na sequência, a gente tem os leitores de cartão TF, que é o menorzinho. O cartão de memória que vai em celular, né? E o cartão SD, que é o maior aqui. Comumente usado em câmeras. Câmeras DSLR, né? Mais profissionais. E na sequência, a gente tem dois USBs 3.0. Com velocidade de 5 Gbps. Então de uma porta USB tipo C, eu tenho um conector de rede. Cabeada, eu tenho um HDMI. Tenho um outro USB tipo C, que eu posso usar pra carregamento do dispositivo. E tenho dois USBs convencionais e mais leitores de cartão. Então dá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é o 7 e 1, como o próprio diz aqui, né? Agora olhando o mais bombadão aqui, ó. Vamos lá. Mesmo padrão de embalagem. Aqui também tem a cartinha de amor da Ogrim. Não vou ler agora pra não constrangir eles, né? Vamos ver aqui. Saquinho protegendo. Dá pra ver que ele é mais largão já esse aqui, né? Olha só. Bicho é grosso, bicho é grosso. E a proteçãozinha do USB tipo C aqui eu vou tirar também. Aqui na saída desse hub, a gente também tem uma borrachinha aqui na ponta. Pra evitar de romper o cabo. E nessa unidade aqui o cabo não tem esse material sintético, esse nylon trançado. Ele é emborrachado. Uma bitola larga. E vem com USB tipo C na ponta aqui, o Grim. Vamos ver se eu acertei aqui o número de expansões que esse aqui traz. Vamos ver agora. Em uma lateral, a gente tem... Parece que eu tô segurando uma gaia de boca, cara. Olha só. Caracas. Perco a atenção do vídeo, mas não perco a piada. Continuando. Então vamos ver aqui agora. A gente tem um HDMI, esse HDMI aqui traz um suporte de resolução 4K em 30 Hz de atualização. Não chega a ser um 4K 60. Na sequência, a gente tem a porta VGA mais antiga, pra pegar em monitores mais antigos, né? Com esse vídeo. Tendo um suporte aqui de resolução, esse monitor, Full HD com 60 Hz. Provavelmente esse aumento aqui de duas portas, né? Tem a contabilizada pra deixar um 4K 30 Hz aqui de suporte. Na sequência, a gente tem outra ponteira RJ45, como o hub anterior. Aqui também uma rede gigabit, que tem suporte de mil megabits por segundo. Mil megas, né? Na ponteira aqui, na borda, a gente tem os dois adaptadores também pra cartão TF, de celular menor, e cartão SD, o maior de câmeras. Na sequência, uma conexão P2 de fone de ouvido. Um, dois, três USBs 3.0, que hoje são chamados de 3.2 geração 1, e tem velocidade de 5 gigabits por segundo. E por fim, pra não perder função de carregamento do dispositivo usando hub, né? Caso ocorra, a gente tem do lado aqui, ó, nessa parte de trás, uma outra USB tipo C, também com uma potência compatível com 100 watts de carga, de carregamento. Bem bacana. Então aqui foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, isso aí mesmo. De um pra dez. Dez portas de entrada e saída de informação. Bacana. Aqui é pra gente ver um pouquinho mais de perto sobre a qualidade de construção. É um plástico que a gente tem aqui, é um plástico que imita muito o metal, mas a qualidade dele e o acabamento é muito bom. Voltando aqui pra outra unidade. Essa aqui dá a impressão que tem um peso semelhante a esse aqui, esse mais largo, esse aqui. Qualidade de construção muito, muito, muito boa. Encaixe dos plásticos também, muito bacana. Então vou pegar aqui o Mac M1, tá, galera? E vamos conectar aqui, vamos ver o que dá pra rolar. É, galera. Tá aí o Mac. Eu tenho um monitor Full HD aqui, tá? Vamos ver qual vai ser. Eu vou usar o hub largo, tá? O largão. Vou começar conectando aqui a porta de rede RJ45. Vou conectar também o carregador do Mac aqui. Vou colocar uma porta USB, que é de um microfone, condensador. Uma outra porta USB, que é de um headset. E mais uma USB sem fio, que é do teclado e mouse sem fio. E por fim, pim, 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 o HDMI, o vídeo externo. Rapaz do céu. Olha aí, ó. Já puxou pra cá. Vou só configurar o meu teclado novo aqui. Continuar. Tá aí, galera. Conectei esse hubzão aqui, tá? Mais largo. Tá aí o Mac M1. Ele não é mais a tela principal aqui. Passei a tela principal pro monitor Full HD aqui, ó. Tá vendo aqui que tá dando um nível de ruído. É porque esse microfone que eu tenho aqui na mesa, ó. Conectei ele junto ao hub. Eu queria mostrar justamente que ele tá aqui captando o áudio, ou seja, tá funcionando através do hub, né? Ó, tá lá captando, ó. É o Fifine ali, ó. Fifine K690. Exatamente ele. Na saída de som, eu tenho as opções agora do monitor que eu tô usando, que é esse Gigabyte M27F. Ele tem falantes aqui e dá pra transmitir áudio através da HDMI. Então ele tá aqui como uma caixa de som, junto com o USB Audio Device, que é o último aqui da lista, que é o headset, que eu coloquei junto aqui também, através do hub. Aproveitando pra mostrar, aqui nas configurações de rede também, como eu conectei o cabo de rede, ó. Ele tá ali, ó. USB Rede 1000. 1000 LAN. Ou seja, tá reconhecendo a rede também. E de quebra aqui também, né, ó. O mouse e o teclado, né? O mouse tava aqui. Mouse pegando. Ah, uma coisa interessante que eu queria mostrar também, ó. Tava dizendo que o Full HD era 60Hz, do Mac aqui em cima, ó. Sobre o Mac. Em telas, tem aqui, ó. O Gigabyte. A resolução dele é Full HD. Preferências de tela. Ajustes de tela. E, na verdade, ele tá sendo operado com o Full HD em 120Hz aqui, ó. Taxa de atualização. Que é a taxa de atualização nativa desse monitor. Ou seja, ele não tem uma limitação, como tá dizendo ali. De 60Hz em Full HD. Porque o monitor aqui tá sendo reconhecido em 120Hz. E tá pegando sem problemas. Talvez seja uma limitação quando eu uso as duas saídas de vídeo em simultâneo. Aí deve limitar a taxa de atualização. Mas sozinho assim, tá pegando 120Hz. Tranquilo. E aí que já deu pra fazer o Maczinho aqui, né? Que é super portátil. Junto do Hub. Virar uma estação toda aqui, ó. Bacana, né? Gostei bastante. E é isso aí pro vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esses Hubs pra utilizar nos notebooks aí. Não é só limitado a Macbook em si, né? Eu acho que é um público maior pra esse tipo de equipamento aqui. Mas pra qualquer outro tipo de notebook também que tenha limitação. E tu quiser mais portas de comunicação, dá pra usar, né? Lembrando que tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá, galera? Pra quem quiser adquirir os Hubs. Não quiser, também tá tranquilo. E aproveita a promoção que vai ter agora, dia 11. Que vai baixar consideravelmente o preço dos Hubs também. Então faz compensar bastante e valer bem mais a pena. Com isso aí, esse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se junta aqui a nossa turma MW Informática. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.